Hoje, no Jaca, os jogos absurdos do Cabral, a velha rivalidade, um clássico da televisão brasileira. Nós temos de um lado a dupla do mal, a dupla daqueles que não merecem respeito pelo Brasil. Não que eu esteja torcendo, mas temos de azul, Bingão e RM! Ai, eu vou puxar o grito agora e você termina. Um, dois, um, dois, seis, quatro, cinco. A nossa dupla é melhor do que os amigos. O que é isso? Muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Muito bem, nós temos essa dupla trazida por Jesus. Essa dupla que é abençoada, essa dupla que veio para a família brasileira sem ofender ninguém, sem precisar roubar, sem precisar matar, é Moisés e Arco-Uíro! Batatinha frita, um, dois, três! Hoje a brincadeira é para descer com os copos. Tem que, um da dupla vai no toboguinho, senta, espera, o outro da dupla enche. Eu vou encher, eu sou bonito. Enche, leva para o que vai descer. O outro desce, enche aqui, vocês vão ter dois minutos para fazer isso. O mal sempre vence. O mal sempre vence. Pode, pode. Eu tenho aqui um cronômetro muito, muito exato, muito perfeito. Eu vou parar. Você vai para lá. Eu vou parar. Você sabe mexer nisso? Olha, eu tenho que ir. Sei, sei, a tecnologia eu estou por dentro. Enche os copos e me entrega lá no escorregador. É isso, enche os copos e me entrega no escorregador. Aí você usa a técnica que você quiser, pode encher muito os copos. Eu posso levar de dois em dois? Eu tenho que levar na bandeira. Valendo! Vai, bala, vai, bala, vai, bala, 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 bala. Cobertura, fica no ângulo que a câmera pega só. Vai, vai, logo, sem problema. Não deixe, irmão. Eu estou te deixando, cara. Vai dar errado. Eu estou ruim, eu estou ruim. Está devagar, irmão. Eu estou ruim, eu estou ruim. Você quer que eu faça pressão ali? Por favor. Estou achando muito ruim. Fechou a bola. Agora sim. A primeira vez. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai escuregar. Vai, vai. Vamos ter força aí. Vai, boa. Boa, Brilhão. Vai descer, vai descer. Carso. Aêêêêêêêêê. Muito burro. Muito burro. Muito burro. Muito burro. Muito burro. Passou, passou, passou o avião. E nem tá escrito nada não. Valeu. Tem uma caneca aí dentro. Você podia só tirar ela, por favor. Deixa uma caneca aqui pra mim. Deixa uma caneca pra mim. Nossa, aproveitamento. Maravilha também. Muito burro. Pode ir lá, pode voltar. Pega o seu paninho e volte lá pra cima. Cadê a caneca? 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 Já prepara. Com certeza vai dar errado. Já prepara. Faltam 20 segundos. Faltam 20 segundos. Vai dar. Já era pra pensar que ele ainda vai ter que descer e colocar ali. Então vale a pena deixar só o que tem aí. Tá ajudando, tá ajudando. 12 segundos. Agora são 10. Calvou. Agora sim. 4, 3, 2, 1. Muito burro. Muito burro. Acabou. Muito burro. Acabou. Acabou. Por que a gente não esperou? Não ia acabar o tempo, cara. Não ia não. Ia acabar o tempo. 2 minutos. Ia acabar agora, ia dar. Eu achei que se eu não descesse ia acabar o nosso tempo. Eu vou deixar. Eu vou deixar. A produção vai preparar já pra próxima dupla. a próxima dupla e nós vamos deixar isso aqui já separado, que é o que vocês conseguiram. No caso, nada. Não, é bom, é bom. Produção, pode preparar aqui para a próxima dupla que o pau vai torar. Vem. E aí, gostou? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal e também nas nossas redes sociais. Arroba como é de Centro BR, tem Facebook, Twitter, Instagram e agora no TikTok. Transcrição e Legendas Pedro Negri